A alegria toma conta dos participantes do apostolado do oratório, que anualmente peregrinam até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Essa já é a décima peregrinação do apostolado do oratório, promovida pela Associação Internacional de Direito Pontifício Arautos do Evangelho. Este apostolado dos heraldos consiste na difusão de uma pequena capela com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que peregrina de casa em casa. São milhares os participantes que recebem o oratório. Eles se espalharam e estão instalados em quase todas as dioceses brasileiras. Os participantes da peregrinação assistiram à missa oficial do Santuário, celebrada por Dom Orlando Brandes, arcebispo metropolitano de Aparecida e administrador apostólico da Diocese de Limeira. Seguiu-se uma procissão luminosa desde a Basílica Véria, através da Passarela da Fé até o Santuário Nacional. O coordenador-geral da peregrinação, Padre Antônio Guerra, explicou que o Brasil necessita de orações e o local mais indicado para isso é junto da Padroeira. Lembrou que a reza do Terço foi indicada pela própria Mãe de Deus em sua terceira aparição em Fátima, Portugal. O encerramento do encontro foi coroado com uma missa celebrada no altar central da Basílica Nacional pelo administrador diocesano de Lorena, São Paulo, Dom Benedito Beni dos Santos, e concelebrada por diversos sacerdotes dos arautos do Evangelho. Os participantes do apostolado do oratório, com suas capas laranjas levadas ao ombro, coloriram o santuário com seus símbolos e com sua fé. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Ops o Amém.